Muitos clubes do Rio, muitos clubes lá também no norte do país, assumem depois da demissão do técnico anterior. E aqui o Vasco, de Verrete, companhia pedindo na área, Verrete rolou pra ele! Gol! Gol! Funcionou, Adson, estica no fundo aqui pra Payet, pisou na bola, tirou da marcação, rolou lá atrás, olha a chance, Galdames preparou, olha a chance no gol, Adson! Gol! Olha ele aí! Mais rápido, né? Deu sequência à jogada. E que sequência! Toque do Bisforza pro Piton, Verrete, bolão, Piton, cara a cara, bateu forte demais! Ainda tem Vasco e Nova Iguaçu, mas repare, com Nova Iguaçu em segundo, quem passa a ter a vantagem agora? Por resultados iguais nas semifinais, é o Nova Iguaçu. Olha o Verrete, frente a frente com o goleiro, bateu o Pirata! Gol! Gol! O árbitro autorizou, Guilherme partiu, pé direito nela! Toca na trave e vai embora! Mostra habilidade nessa tabelinha. David deixou passar, de forma inteligente, olha o Payet, grida também o juizão. Dimitri Payet, pra David, entrou e velocidade pra fazer! Gol! Olha ele aí! Vai confirmando o sétimo lugar. Isso implica dizer que terá o Boa Vista como rival nas semifinais da Taça Rio. Chute de longe? É o Jardim! E aí E aí E aí E aí E aí E aí